Estou no Noedes há três anos e sou developer em low-code solutions. Nasci na Alemanha e sei falar fluentemente alemão. Fiquei na Alemanha até os 11 anos de idade. O que eu gostei mais na Alemanha é que as estabilidades são melhores. Era uma cidade mais plana e era mais fácil andar pela cidade. Gosto muito de ver séries, ver séries dramáticas. Neste momento estou a ver a série do Last of Us, que é baseada num jogo. Estou a ver a série sem conhecer o jogo. O meu sonho era um dia desses poder fazer algum esporte radical, se possível, saltado para raquedas. Gostava de experimentar uma vez. A cidade do Benfica. Gosto muito de futebol. Gosto de ver jogos de futebol. Foi espetacular. Foi até um jogo que correu mal. Perdemos em casa. Mas não me arrependo de ter ido. Foi tão bom. Tchau. 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 Tchau.